A inteligência emocional Inteligência emocional não é o que você sente, e sim o que você sente ao sentir. É a capacidade de avaliar os pensamentos. Todos nós, seres humanos, temos emoções primárias, como aquela da raiva, da fuga, do medo. O maior dos mestres teve raiva quando ele entrou num templo. Mas quando nós conseguimos colocar uma emoção elaborada sobre a emoção primária, nós conseguimos gerenciar a nossa emoção. Por exemplo, no sinal. Se alguém te fecha, a tua primeira reação é raiva. Mas o que determina o final dessa história é o que você vai colocar sobre a tua raiva. Você pode colocar calma sobre a tua raiva. Você pode colocar um pouco de paciência e deixar o cara ir embora. Nunca permita que alguém te leve para a tormenta dele. Traga-o para a sua paz. Seja feliz.